Fala seus papaficha, pra quem não me conhece eu sou o Bico Gamer e se você é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo, mano, tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta-feira às 18 horas da noite, beleza? Galera, seguinte, vamos jogar aqui o evento do Steam Punk Deixei aqui três partidinhas só pra nós brincar, certo? Dei uma adiantada na bagaça Beleza, galera, eu só tô pegando nível, mano, só nível baixo, entendeu? Eu não sei, mano, não sei o que tá acontecendo, teve um aqui que eu peguei nível 6, galera Só que eu perdi pro cara, mas assim, é nível 6, só que o cara tava, tá ligado dessas contas que colecionam esses anel? Tipo, eu fui e entrei na conta do cara, tava assim, anel de, sei lá, mano, todos os anel em streak, tudo 6 Falei, ah, agora entendi, agora eu saquei Beleza, mano, vamos cortar essa bolinha aqui, vou tentar tirar essa laranjadinha daqui, tá ligado? Então, hum, cara, ah, Bico, você já começa de uma forma profissional Ah, mano, eu sou muito bom, não tem, cara, ah, Bico, meu Deus Galera, é o seguinte, mano, quem quiser comprar ficha, mano, olha aqui Se você quer comprar ficha, nota, anel de evento, anel do jogo, mano, me chama, tá bom? O link vai tá aqui na descrição ou no comentário, fique sábio também Nos dois cantos, mano, você que escolhe, certo? Nossa, mano, depois dessa tacada ali até, fiquei até feliz Ó, vamos jogar aqui, suave na nave, essa partida aqui, mano Esse cara aqui ficou semi-nervoso, ó E o cara, pelo jeito, ele coleciona só esses anéis aqui também, vamos ver Porque nível 307, mano Nível 300, ó 100 anéis do vilano, mano Que que é isso, véi? 100 anéis do... 110 anéis do Venom, pelo amor de Chessoso, véi Ah, não, assim não dá, né? Ó, joga aqui, deixa a bolinha seguir Senão a preta não iria passar, certo? Mano, essa partida aqui, ó Foi uma partida de profissional Mano, eu fico semi-nervoso, galera Tava tudo quieto Aí eu começo a gravar, ó Escuta os cachorros Olha os cachorros, mano Galera, eu vou tá deixando aqui pra vocês um banner Se você tiver interesse em apoiar o canal, mano 1,99 por mês, beleza? É assinatura de membros aqui do canal Você vai ter um selo personalizado do lado do teu nome E emoji personalizado também Pra comentar aqui no canal Fechou? E eu tento sempre postar os vídeos antecipados pros membros Ou seja, esse vídeo aqui que você tá vendo Todos os membros do canal já viu Beleza? Então, se você quiser receber os vídeos antecipados Terceiro personalizado E emoji personalizado Assina o canal, beleza? 1,99 por mês, mano Fechou? Ah, mas é sempre a mesma coisa É sempre a mesma coisa Ah, velho Galera, a miniclipe mudou esse negócio do Winstreet aqui, cara Agora, vocês lembram que Antes... Caramba, mano O cachorro tá cantando ali Não... Ah, mano Fica quieto, cachorro Muito obrigado, mano Caraca, velho Quanto tempo que não acontecia isso, hein? Vou pegar esse anel aqui em... Dois minutos, mano Mentira, já foi três minutos de vídeo Então, assim, galera O que que acontece? Esse evento aqui era assim Vinha ponto de... De poupés Aí vinha ponto das fichinhas do Winstreet Ponto de poupés E nessa brincadeira Vinha bastante ponto de poupés Agora a miniclipe colocou A primeira metade As primeiras cinco partidas Ponto de poupés E as cinco últimas Ponto do bagulho, tá ligado? Olha, mano O que que tá acontecendo? Tá fácil assim? Tá certo isso? Beleza não, mas aí... Não, tem alguma coisa errada Que não está certa, mano Tem alguma coisa errada Que não está certa Esse evento aqui Não é tão... Não é tão fácil assim? Como assim? Aí sete A primeira partida que eu joguei Eu tive que suar, mano Essas três aqui Beleza A primeira das três Foi suça Eu joguei, né? Agora essa outra aqui, mano Como assim? Não entendi nada Ixi Ó o Joker De onde tá a cara de serra Derrubou quatro Quatro bolinhas, mano Ó o vizinho Já começa a pôr música Eu vi que você me deixou Foto, cara Ah, mano Deixa eu gravar, mano Por favor Ai, Bico Não tava fácil? Toma, hein Ah, mano Mano Eu não vou falar nada, galera Não vou fazer nada Sabe por quê? O Teles Acho que é Teles Um salve pra você, Teles Fala assim Bico, você não vai ficar chorão, né? Falar que tudo é hack Eu não vou nem falar Que esse cara aqui tá de hack Senão eu vou ser chorão, galera Ainda tem essa Então, ó O cara é pro play Tá jogando igual um profissional Ele não é hack E é isso, mano Acabou Não vou nem falar nada Vamos ver a tabela épica Desse cara, mano Desse profissional Ah, ele jogou normal agora Pô, estragou o short Eu ia fazer um short, mano Você ia aparecer no meu canal Beleza Ganhei duas partidas de graça E uma perdi de graça também Ah, mano Que destreza, velho Foi eu que começo agora Ó, o cara que começa de novo Acho que eu entendi, mano É assim, ó Você vai ganhar esse anel aí Aí depois você vai ficar zicado Beleza, Bico Gamer? O cara derrubou três bolinhas Já era, mano Galera Vou aproveitar, então Eu queria agradecer aqui O Laszlo, mano Vou deixar aqui A imagem aqui O Laszlo, ele tornou-se membro E por último aqui no canal Então, Laszlo Muito obrigado por apoiar o canal Mano Você é Master Blaster É um papo a ficha oficial agora Muito obrigado, viu Tamo junto Cara, aí, ó Eu falei, mano As primeiras partidas Era só pra mim conseguir pegar o anel Tá ligado? Aí agora Toma, Bico Toma É engraçado, né, galera A primeira partidinha ali Susse A segunda ganhei sem jogar A terceira ganhei sem jogar E a última E essas duas últimas aqui Depois que eu peguei o evento, né Cara, só hack Não é estranho, mano Tipo assim, beleza Cata aí o anel do evento Depois você não joga mais Ele não é hack, não, mano Esse daqui não é hack Vamos ver aqui Agora quero ver como esse cara vai sair Mano Ficou trancado, velho Já era Acabou pra ele Mano Cara Esse cara é profissional demais, mano Eu não acredito nisso, galera Não Essa daí Caraca, velho Nível 67 Eu queria jogar assim igual ele, cara Um dia eu chego lá, mano Um dia eu chego lá Caraca, velho Pô, já perdi Se eu pegar hack agora, mano Eu vou lá pra Berlin Preach Mas só de raiva Não Por favor Eu que começo agora Não, velho Ó, beleza Então eu que começo Agora a gente vai coisar aqui, ó Toma Caraca, bolinha Caraca, bolinha Caraca, bolinha Caraca, bolinha Beleza, mano Três bolinhas Sussa Deixa eu ver esse jogo aqui Pá Vou jogar aqui Pá Vai cair ali Pá Vou jogar ali Pá Beleza Então vai ser marrom Laranjada Roxa Verde Vermelho Preto É, mas só que a preta Não passa aqui em cima, não Mano Vou ter que fazer um outro esquema aqui Mas relaxa Vai dar tudo certo Mano Vamos cadastrar aqui agora Aí Ô Proxachista Proxachista Proxahista Ai Proxachista Fica enrolando Meu pô Joga lá Fica minimizando o jogo Eu não sou Coisa errada Não precisa ficar minimizando o jogo Ah, falando nisso, mano Eu quero mandar um salve pro Rubens Ele entrou no clube Caramba Pior que não dá nem pra clicar no clube aqui Porque se não, tá ligado, mano Ó Vamos jogar aqui Essa bola tem que descer Desce mais um pouquinho Tá bom O que que acontece? Agora a gente vai pegar essa verdinha aqui Vai mandar um salve pro verdinha, ó Deixa eu ver, mano Esse panto é pã, né Tá bom Tá, vamos fazer o plano Bico Bico Gamer, você tem um plano Execute teu plano, velho Ó Certo Jogamos aqui De boa Minusculosamente Tá ligado? Agora a gente joga aqui Nessa bolinha vermelha Ela passa Esse pã Ela passa até Tá ligado? Ali no meio Só que aí eu vou ficar sem opções Mano Aqui ferrou Aqui ferrou, meus irmãos Eu vou ter que pegar essa bolinha vermelha no meio mesmo, hein Ó Joga aqui bem na manha Certo Não era isso Tá bom Não era isso que eu queria, não Cara Ah, velho Eu não acredito nisso, mano Ó Ó, mano Essas caçapas aqui não é tão escuras, não Mas Me Coisas vistas Ó, beleza Catamos aqui Mano Essa preta Ela não vai passar ali Ou vai Vai sim, mano Só de ódio Que eu catei aqueles caras ali Agora eu vou fazer essa bolinha passar aqui, ó Espero que eu acerte essa outra casa, né Ó Então quero mandar um salve pro Rubens, mano Ele entrou no clube aqui Deixa eu Deixa eu entrar aqui no clube pra mostrar pra vocês Ó, isso aqui que eu queria dizer, ó Se liga Ponto de Poupets Ponto de Poupets Ponto de Poupets Pá As cinco primeiras E depois fica esses pontinhos aqui, tá ligado? O que acontece, mano? Eu lembro que o último ponto de Poupets Quando era da versão antiga Vinha 900 pontos E esse vem 600, se eu não me engano Então a Minicreep está nos roubando Ó O Rubens aqui, ó Deixa eu ver se eu acho ele aqui, mano Cadê Rubens? Rubens, 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 Rubens Rubens, Rubens, Rubens Putz, mano Eu não vou achar assim agora Caraca, galera Nunca tive meu clube tão cheio assim de gente, mano Não vou achar o Rubens Eu tô cego também, né, mano? Resumindo É o Rubens, galera Ele entrou aqui no clube E ele falou Bico Na verdade ele me chamou antes Ele falou Bico Mano, eu quero te agradecer, velho Você salvou minha vida Eu falei Calma, mano Calma Não se precipite Vem aqui Vem aqui, o que aconteceu? Fala pro tio Bico E de novo, mano, olha Hum Tem alguma coisa errada que não está certa Nesse jogo Falei, fale Falei O que que tá acontecendo? Converso com o tio Bico Daí ele falou Bico Olha esse vídeo Eu caí com o hack No Byba Hades, mano E daí eu fiquei minimizando E voltando Miniminizando e voltando Cara, não, cara Tem uma coisa errada que não está certa aqui Esses caras aqui Estão sincronizando Estão querendo pegar o evento, mano Só no sincronizamento Tá ligado? Aproveitem E catar esse evento aqui, mano Aproveitem Enquanto isso tá acontecendo Tá bom? Você vai catar esse evento assim Rapidex, mano Ó, suce Aí o que acontece, galera? Ele ficou minimizando o jogo e voltando Miniminizando e voltando, mano E Não sei como É uma forma mágica, mano O hack errou Tá ligado? Errou, sei lá Passou a vez pra ele Ah, não, não Não errou, não, mano O tempo do hack passou E ele não tacou Então, galera Quando vocês catarem hack, mano Fica minimizando o jogo e voltando Miniminizando e voltando Tá ligado? Dá certo Não é sempre Pra falar a verdade Quase nunca dá certo Mas Pensa comigo Entre perder E ter 0,51 milissegundos De chance de ganhar, mano Vale ter os milissegundos, né? Então Faça isso Ó, vamos jogar aqui A Suce Agora a gente vai jogar Nessa laranjadinha aqui De boa Mano Esse evento aqui, galera Apesar dos husks Não estar difícil não, mano Não tá difícil Tá ligado? A Primeira partidinha foi cagadinha Suave A segunda, terceira Já ganhei sem jogar Quarta e quinta Foi hack Ai, mano Eu me divirto, galera Ó Joga aqui Caramba Galera, eu percebi uma coisa E eu quero que vocês comentem aqui Mas isso daqui é pra comentar de verdade, hein, mano Não é pra ficar com mão de alface E não comentar nada, não Comenta aí, mano Eu percebi, cara Eu Percebi Não, né Eu tô meio que retrospectivo Com oito bolas poucas Parece que Os tacos Lendários, mano O tempo tá passando mais rápido Tá ligado? Tipo, tá passando De flash, mano O tempo, cara Eu não sei porquê, mano Antes demorava um tempão, mano O taco full Eu tô falando, tá? Agora, velho Parece que você dá uma tacada Ou na hora que chega na tabela O tempo Pô, mano Parece o Sei lá o que, mano Parece o Zembolt, mano Corre Tá ligado? Ó Beleza Duas, três Caraca, mano Esses caras que derrubam quatro bolinhas Eu já fico com medo Ah, não, bico Não fale Para de ser chorão Ah, mano Eu não vou nem falar nada do Zipo Ah, galera Ô, Teles Ô, Teles Ô, mano Não fala que eu sou chorão Eu não sou chorão, não Olha isso, velho Eu só falo quando é, mano Eu só falo quando é Se você falar que Esses caras que eu falei Se você falar que não é rasque, mano Ô, mano Tá complicado Esse cara aqui mesmo, ó O que ele vai fazer aqui agora, Teles? Hein? Fala pra mim Uma jogada, mano Ó Nem pensa Se liga Ó, nossa Caraca O cara é muito bom Não vai de branco Não vai de preto Não vai de nada Certo Beleza, mano Onze notinhas Vamos jogar mais uma, galera Mais uma aqui Só pra fechar Caraca Jogamos bastante partida, né Sete partidas nesse vídeo É o recorde Ih, aqui, ó Nível seis Falei pra vocês, mano Aí você entra na conta do cara O cara é o que coleciona os anéis Tá ligado? Olha lá E ele tá sincronizando Pra poder pegar mais anel do jogo, né Então, assim Complicado, galera Finalizei aqui, então Eu vou estar deixando dois videozinhos aqui pra vocês, mano Me ajudem, mano Assiste o primeiro vídeo Tá bom? Que é sobre o Xandão, mano O YouTube não entregou esse vídeo pra quase ninguém Assiste lá Mesmo que você já tenha assistido Deixa rodando aí, mano O vídeo completo Dá essa moral, tá bom? Pelo menos pra chegar em meu resumo, mano E o videozinho de baixo, galera Se você quiser ver a tabela mais cargada do 8 Baú Pool, mano É simples, mas foi cargada Clica no vídeo de baixo, beleza? Um grande abraço a todos vocês, seus bicudão E deixa aqui nos comentários Quantos anéis desse evento aqui, steampunk, você tem Fechou? Fui, seus baba ficha Fui, sua vida